Galera, beleza? Peguei o carro com 9.418, estou entregando com 9.603, a bateria está no final, né? A autonomia deu 185 km de bateria, vai dar 235 com o que tem aqui, só que, cara, é muito baixo, porque ele ficou 4 horas carregando no carregador normal, na tomada comum, ontem, 4 horas, e ficou mais uma hora num carregador de shopping, que é um carregador rápido. Então, ficou 5 horas carregando para rodar 185 km, gente. É inviável um carro desse aqui, no valor que ele é, lógico, um teste, né? Pisando nele, andando forte, mas absurdo, é muito baixa a autonomia dele, você não consegue rodar um dia tranquilo se você não tiver um carregador daqueles rápidos lá. Então, está aí o teste do Nissan Leaf. E aí o teste do Nissan Leaf